Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazari e a gente tá de volta com a nossa série de 100% dos colecionáveis em God of War. A região de hoje é a montanha, então vamos lá. Não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o canal se vocês gostarem do vídeo. E também não se esqueçam de ativar as notificações aí pra vocês receberem todo o conteúdo do canal, beleza? Então vamos lá e roda a vinheta! Tchau, tchau! 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 Aqui, garoto. Sim, senhor. Ah, legal. Tchau! 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 O que diz aí? Sim. Ah, esse é Durafor, um dos quatro servos da Árvore do Mundo. Ele deve proteger a entrada de Otunheim enquanto os gigantes dormem. Acha que ele ainda está lá? Eu não sei. Vamos lá. Garoto. Certo. Isso vai para o diário. É um nome, eu acho. Raus Lear, significa terror. Toma cuidado! 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 O que diz aí? Sim, senhor. Que engraçado. O quê? Alguém escreveu apenas Jotnar. E outra pessoa escreveu. E também anões. Vamos colocar alguma coisa? Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Tem mais. Que bom. O que é isso? 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 O que é isso?